Pessoal, vamos então dar prosseguimento à nossa apostila de Direito Civil e agora no capítulo 2 nós vamos tratar sobre pessoas. Eu falei no primeiro vídeo, lá na introdução, que o Direito Civil ele regulamenta relações jurídicas, negócios jurídicos que são estabelecidos no dia a dia entre pessoas. Mas o que são pessoas frente ao Direito, ou propriamente o que são pessoas frente ao Direito Civil? Muito bem, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, nós temos dois tipos de pessoas frente ao Direito Civil. Nós temos as pessoas naturais ou pessoas físicas, que somos nós, os seres humanos que nascem com vida e tem a aptidão, depois que ganhou a sua capacidade de contrair obrigações e exigir direitos perante o outro e perante a sociedade. Então são as pessoas naturais que são sujeitos que integram uma relação jurídica no dia a dia. Só que ao lado das pessoas naturais, que é algo palpável, algo visível, porque somos nós, faz parte da nossa realidade, são seres humanos. Nós temos também uma ficção jurídica, é uma ficção que o Direito criou, que é denominado pessoa jurídica, que nós conhecemos no dia a dia como as empresas. Então a sua escola, o McDonald's, o Shopping, o Burger King, tudo isso são empresas. Mas perante o Direito, são consideradas pessoas, elas têm a sua autonomia, elas podem contrair obrigações, elas podem exigir direitos perante uma outra pessoa jurídica ou mesmo perante uma pessoa física ou natural. Então, a relação jurídica que é regulamentada pelo Direito, regida por várias normas do Direito Civil, ela precisa de sujeitos, ela precisa de sujeitos que vão atuar, que vão ter uma conduta, que vão precisar de sujeitos que têm capacidade também para exercer determinadas prerrogativas. Então, frente ao Direito, nós vamos ter esses dois entes. Nós vamos ter as pessoas jurídicas e vamos ter as pessoas naturais, que somos nós e ambas. Perante o Direito, tem que ter resguardado o seu nome, a sua imagem. Então, todos os direitos constitucionais, os direitos civis também são resguardados para ambos. É claro que a pessoa jurídica nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver uma conduta, mas perante o Direito, ela é considerada um ente autônomo, um ente que pode criar relações com outra pessoa jurídica ou com outra pessoa física ou natural. Muito bem. Então, agora nós vamos dar prosseguimento nos próximos capítulos do nosso livro de Direito Civil. Até mais!